Música Acesse a ação do jurado Mais outra índia, Germana Rebeca Aluna Rebeca Gabrieli Bruxinha Vamos aplaudir o primeiro concurso de fantasia Brasileirinho Carvalho dos Carnaval Ana Beatriz Padinha Vinícius Paulino Laísa, Laísa Maria Fernanda Vitor Calan Vitor Calan Brasileirinho Carvalho dos Carnaval Guilherme Música Segunda série Música Música Leonardo Leonardo Para apreciação do jurado Guilherme Segunda série Música 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 Eu amo o Vítor Alisson David Arthur O índio, Arthur Fala a apreciação do jurado Beblin Beblin Eu quero ouvir o bolo Eu quero ouvir o bolo Eu quero ouvir o bolo Fantasia Continuando Desfile de Fantasia O aluno Thiago O aluno Thiago O menino do cabelo perdido Aluna Iasmin Aluna Iasmin Terceira série Ana Beatriz Fantasia Tantia Índio Aluna Beatriz Aluna Roberta Para apreciação do jurado Giovana Aluno João Parente João Víctor Correta reath Representando o bordo do sítio Aluna Letícia 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 fechando o bloco dos índios o aluno júnior parabéns ao bloco dos índios representando o bloco fantasia com a sua fantasia floridela Ana Carla guardião da lua Breno Silva com a fantasia guardião da lua parabéns com a sua fantasia Daniel Stéfano tem que ser da natureza não concorda com o povo de Zé agora sua fantasia e originalidade com o tema com o tema Havaiano Lucas Natan com a sua fantasia Rio Vermelho Pedro Henrique com a sua fantasia com a sua fantasia surfista Eduardo Eduardo atenção muito bem Eduardo salvado vamos aplaudir eu gostaria agora de convidar nossos produtores para aplausos e um som especialmente para os produtores educadores que confeccionaram o estado com a sua fantasia